E como é que vocês querem? Então galera, a gente vai fazer várias coisas nova aqui do canal Aqui do canal, tipo, galera Amanhã não vai dar pra gravar, ou vai dar, sei lá, mas deve dar Agora eu vou falar rapidinho, o canal voltou porque Mas não, porque eu tava sem vídeo, eu tava ficando sem vídeo Aí eu não tô pra fazer vídeo, nem, 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 vídeo, vídeo, vídeo É vídeo, 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 vídeo Vídeo Então galera, tchau, fui Valeu, cooperizada Tô falando galera aqui, mas é cooperizada Obrigada, tchau, tchau Tchau